Les, vai na caça, vai na busca, trouxe a kill, vai pro design também a equipe brasileira, tem metadinha feita, saci Meu Deus, olha só, joga muito, joga muito, joga muito, joga muito, caralho Les, vai na caça, vai na busca, trouxe a kill, vai pro design também a equipe brasileira Tem metadinha feita, saci, meu Deus, olha só, saci Puta, é o calvo Alright, guess I'll bring the op out, no worries, and he's gonna find it, crash, he's deleted, FBness coming back and trying to be the hero Oh my god Oh, he's still standing, and he's still defusing, and he's got the round Oh god, how does he win it? That's crazy Chat, what's he on? He's like, dude, he's having just, oh man, he's so good right now, he's having such a good series And this is another one Boa sempre, graças a Deus Aqui já foi, dois é o óculos Mas daí é o Fini Nice! O Finha! O Sassigão? Caralho Nice! Vamos! Caralho, que roundão, mano! Caralho, que roundão, mano! Mano, que roundão! Les, vai na caça, vai na busca, trouxe a kill, vai pro design também a equipe brasileira Tem metadinha feita, Sassig! Meu Deus, olha só o Sassig! Sassig! Meu Deus! Meu Deus! Beleza? Vai na caça, vai na busca, trouxe a kill, vai pro design também a equipe brasileira Tem metadinha feita, Sassig! Que beleza, Sassig! Caralho, ele jogou com o Sassig! Caralho, ele jogou com o Sassig! Meu Deus do céu, que roundão, mano! Caralho, ele jogou com o Sassig! Caralho, ele jogou com o Sassig! Meu Deus, ele joga demais, velho, Sassig! Meu Deus, ele joga demais, velho, Sassig! Meu Deus, ele joga demais, velho, Sassig! Les, vai na caça, vai na busca, trouxe a kill, vai pro design também a equipe brasileira Tem metadinha feita, Sassig! Caralho! 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 O Sassig tá de xí! O que é isso? Que isso? Les, vai na caça, vai na busca, trouxe a kill, vai pro design também a equipe brasileira É brincadeira esse cara Tem metadinha feita, Sassig! Sassig! Meu Deus, olha só o Sassig! Meu Deus! Sassig! Les, vai na caça, vai na busca, trouxe a kill, vai pro design também a equipe brasileira Tem metadinha feita, Sassig! Meu Deus! Olha só o Sassig! Caralho, que roundão, filho! Sassig! Deita a quatro, ganha um round espetacular, Niang! Quatro a dois, essa é a força brasileira! Caralho! Meu Deus, Babi, é seu folclore brasileiro, cara! O que ele tá fazendo? Olha o roundão que o Sassig tira agora! Então ele consegue o abate agora... Olha a mira do Sassig, né? Mata o Yen, que tava com o Tour de Force ativado ali, com o Ultimate do Chamber Olha o roundão que o Sassig tira agora! Nossa! Que amassos! É o Boi Tata! Olha o roundão que o Sassig tira agora! Então ele consegue o abate agora no Marvid, que tava marotado! Mata o Yen, que tava com o Tour de Force ativado ali, né? Com o Ultimate do Chamber E defusa a metade da Spike, consegue dois abates Caralho! E consegue... E consegue defusar a tempo ainda! Então Sassig é o nome desse round! Parece eu de fake nessa estratégia assim! Eu curto! Ele não ganha com essa mira dele! Olha o mundo que ele vai dar agora no... Aí ó! Toma! Nossa! Caralho! Ele tem uma mirinha dura, né mano? Dura, viado! Ele treme a mira e puxa! Aquela que machuca! Aquela que você vê que mano, tá com o Siss... Que isso? Nossa, ele tá matando o muito, viado! E defusa a metade da Spike, consegue dois abates Caralho! Eu sei sim! Caralho! Jogou muito! Oito abates já na mão dele! Gastou o véu da noite no round passado! Já tá quase com o Ultimate de novo! Pra mim, round chave da partida até agora! Esse round vai abalar o óptico... É esse pique! É o folklore brasileiro hipismo! Meu Deus! Ele humilhou esse round! Olha o roundão! Que ala! Olha o roundão! Toma! Olha o roundão! Meu Deus! Caralho, eu não quero roundão! O meu herói não usa a capa! O meu herói é careca e não tem uma perna! Vamos, Sassig!